Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, são exatamente duas horas da madrugada nas regiões que tem horário de verão e aqui onde eu estou, no estado da Bahia, são uma hora da manhã. Eu estava aqui organizando algumas coisas porque eu estou viajando aqui por algumas cidades aqui do estado da Bahia ministrando a palavra do Senhor, amanhã vamos estar ministrando em Cansanção. Hoje eu estou aqui em Dias d'Ávila, onde ministramos a palavra, foi uma bênção. Deus falou conosco poderosamente, por isso que eu não fiz um momento de oração aqui, que a gente sempre costuma fazer. Eu pedi para o meu bem fazer, a Ruth fazer, aqui o momento de oração pelos necessitados, porque no momento que ela estava fazendo, eu estava ainda ministrando na igreja por conta do horário. E eu estava aqui organizando as minhas malas e o Espírito Santo do Senhor colocou no meu coração para orar nesse exato momento por uma causa específica, pelos enfermos. Se você é uma pessoa enferma, se você está sentindo alguma dor, se você é uma pessoa que tem diabetes, tem colesterol, se você conhece alguém que está enfermo, que está no leito de um hospital, se está na UTI, se está desenganado pela medicina, eu quero que você, em nome de Jesus, deixe o nome desta pessoa, só o nome. use a sua fé, use a sua fé, use a sua fé, aleluia. Eu conheço um Deus que cura, eu conheço um Deus que faz milagres, ele é um Deus de milagre. Os milagres da Bíblia Sagrada não são apenas para aquela ocasião. Os milagres daqui, eles são reais nos dias de hoje. Só está faltando fé, porque Deus quer curar. Eu quero que você, neste momento, vá deixando, deixando, deixando os pedidos de oração aqui embaixo. Eu quero orar pelos enfermos. Foi o que o Espírito Santo do Senhor colocou no meu coração. De vez em quando, o Espírito Santo de Deus, ele traz o meu coração para fazer essas transmissões específicas, orando por causas específicas, não que eu não oro, né? No dia a dia, longe das câmeras, pelos enfermos, porque sempre estamos cultivando uma vida de oração. Mas aqui, aqui, com a câmera, com o celular na mão, aqui, publicamente, eu só pego meu celular para transmitir uma oração, se o Espírito Santo de Deus direcionar. Isso aqui é muito sério. Eu não brinco com isso aqui. Isso aqui é muito sério. No grande dia do juízo, o Senhor vai requerer das minhas mãos, todas as vezes que eu entrei ao vivo, todas as palavras que eu falei. Por isso que eu tenho muito cuidado, porque eu não quero falar de mim mesmo. Eu quero falar direcionado pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito Santo. Porque se eu falar de mim mesmo, eu vou ter que dar conta. Então, se você já deixou seu pedido de oração, eu quero que você, nesse momento, simplesmente creia. Eu quero orar. Amém? Eterno Deus, eu creio na tua existência. Tu és adorado, meu Pai. Tu és fiel. Tu és grande. Tu és, meu Pai, magnificado. Em todas as nações, nos quatro cantos da terra. Neste momento, eu te exalto. Neste momento, eu te louvo. Neste momento, eu te glorifico. Porque tu és fiel. Eu sei, meu Pai, que o Senhor está neste negócio. E sei, meu Pai, que tu tens o poder para curar os enfermos. Estou aqui, Senhor, intercedendo. Tem pessoas agora, meu Pai, desesperadas nos hospitais do mundo. Na UTI. CTI. UTI, neonatal. Hospital, meu Pai. De traumas. Do câncer. Tu tens o poder de estender as mãos e começar a curar pessoas enfermas que foram, meu Pai querido, mencionadas aqui embaixo nos comentários. Porque se alguém colocou o nome de alguém aqui embaixo nos comentários é porque ainda tem esperança em ti. No Senhor. Honra a fé desta pessoa, por favor, meu Pai. Por favor. Por favor. Por favor. visita agora, meu Deus. Tem gente sentindo dor. Pessoas, meu Pai querido, que estão em cadeiras de rodas. Pessoas mudas, surdas, cegas. Pessoas, meu Pai, sem saúde mental. Ah, eterno, tu tens o poder. não importa, meu Pai, não importa, não importa o tamanho da enfermidade, o motivo dela. Se há um nome de alguém aqui embaixo nos comentários, se alguém colocou o nome é porque creio. A minha oração é para que o Senhor venha honrar a fé destas pessoas. Tem pessoas aqui que a fé está tão pequenininha, Pai. Olhou para esta transmissão e viu uma luz no fim do túnel, uma esperança, uma fagulha de esperança. De receber a cura, a libertação, a restauração na saúde, independente de qual área que seja, e colocou o pedido de oração porque crer, tu és fiel para isto, para honrar a fé. Está em tuas mãos os enfermos. Eu repreendo toda enfermidade, seja ela em qual área. Em nome de Jesus de Nazaré, toda enfermidade caia por terra. que haja milagres. Que haja milagres. Que haja milagres. Milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estendo as minhas mãos, as minhas mãos para profetizar milagre. Milagre, milagre, milagre. Venha, meu Pai querido, realizar milagres. milagres. Em nome de Jesus. Milagres sobrenaturais. Milagres instantâneos. Em nome de Jesus, eu repreendo artrite, dores, meu Pai, nas pernas, nos ossos. Eu repreendo meu Pai querido agora, Senhor. Aides, tuberculose, pneumonia. Eu repreendo agora, meu Pai querido, doença, Senhor, que eu nem sei o nome, mas Tu sabe e tenho o poder para curar. Eu estendo as minhas mãos agora, meu Pai. Vai honrando a fé deste povo, vai honrando a fé da igreja, vai honrando a fé do Teu povo. É Teu povo que confia em Ti. Oh, Espírito Santo de Deus, vai movendo. Move dentro deste lugar. Move dentro desta casa. Move dentro deste posto de saúde. Move dentro deste hospital, no corredor. Vai entrando em ação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. eterno, bendito, louvado e adorado. És grande e fiel. És tremendo, é Deus poderoso. Tu és bendito, 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 bendito. Eu Te amo, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Eu creio no Teu agir. Eu creio convicto do Teu agir. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer amém. Você pode dizer amém. Você pode digitar aqui, já estou curado. você pode decretar, já estou curado. Se alguém da tua família decreta, já está curado. Já estou livre do mal. No nome de Jesus. Respire fundo, procure o caroço, procure a dor, procure. Procure a dor na coluna, procure a enfermidade, procure o caroço, refaça os exames. Aleluia. Glória a Jesus. O nosso Deus ainda faz milagre. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Que Deus possa sustentar a vida de cada um de vocês. Deus é fiel. Ele é tremendo, ele é grande. Ele é grande. Eu vou ficando por aqui, estou um pouco cansado, mas Deus é o Deus que renova as nossas forças. E amanhã não se esqueça, amanhã não, hoje, tem o devocional do dia no nosso canal no YouTube, não esqueça. Eu gravei o devocional já e Deus nos deu uma palavra linda, meu Deus do céu, muito linda, muito linda. A palavra falou comigo, aleluia, e eu creio que vai falar com você também, eu vou colocar no canal amanhã de manhã, tá bom? amanhã de manhã eu vou colocar, não sei o horário, mas é pela manhã eu vou colocar o devocional. O YouTube não notifica todos os inscritos, porque nem todos os inscritos ativou o sininho, né? Porque para receber todas as notificações tem que assinar o sininho. É gratuito também, muita gente não sabe disso. Por isso o YouTube não notifica todo mundo. então é preciso você ir lá, entra no canal e vai aparecer o último vídeo que eu vou postar. É com a palavra lindíssima da parte do Senhor. Já gravei, tá gravado, tá aqui guardado para eu postar daqui a pouco quando amanhecer. Deus abençoe sua vida e olha só, o Espírito Santo de Deus está dizendo que hoje ao amanhecer pessoas irão ser surpreendidas, porque a enfermidade não vai estar mais aí onde você está. Enquanto pessoas dormem, Deus vai fazer cirurgias, câncer vão desaparecer. Aleluia! A enfermidade não vai suportar a mão do médico dos médicos. Enquanto pessoas estão dormindo, o Espírito Santo de Deus está falando comigo que Deus vai fazer cirurgias e quando você acordar amanhã você vai se surpreender com o milagre que Deus realizou. Isso é muito profético, muito poderoso. Meu Deus, eu creio nisso, Pai. Eu creio nisso, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, Senhor, no milagre do teu povo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ah, se você sentiu no coração de compartilhar, compartilhe nos grupos do Facebook. Tem muita gente dormindo agora, não sabia que eu ia entrar, não avisei, né? Então, compartilhe para que eles venham saber. Tem muita gente, tem muitos amigos seus no Facebook que eu acredito que me acompanham. Então, compartilhe na sua linha do tempo que eles vão assistir, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.